Fala galera que assiste meu canal, tudo bem? Falta pouco para a chegada deste exclusivo jogo da Microsoft. Record será lançado já no dia 13 de setembro para Xbox One e Windows 10. E como tal não podia faltar um trailer de lançamento. Eu deixei você com algumas coisas que sempre se mantém. Loyalidade. Você não precisa assistir a sua frente quando um amigo sempre tem. Elusividade. Seja o que encontre, nunca o que encontre. E brute force. Às vezes o caminho mais seguro é o destrutivo. Isso não será fácil. Esse core está meu. Se você lembra deste trailer, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal para saber mais sobre o que está por dentro deste grande jogo que está próximo. Valeu, forte abraço e até a próxima. Fui.